Olá, agora são 7 horas e 16 minutos. Hoje é segunda-feira, 15 de outubro. Bom dia, São Paulo. E hoje é o último dia em que a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida fica aqui em Borgidas Cruzes e uma missa de despedida será realizada daqui a pouquinho lá na Catedral de Santana, onde está a repórter Fernanda Monteiro. Bom dia, Fernanda. Bom dia, William. E já tem gente por aí, não? Já chegaram, sim, William, alguns fiéis. A igreja está aberta desde cedo, então muitos já passaram aqui para pedir a bênção, não podem acompanhar porque vão trabalhar, mas já tem gente chegando aqui, sim. Eu vou conversar com o padre Sérgio Luiz da Rocha Silva para falar mais sobre essa missa de despedida. Começa daqui a pouco. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, a Santa Missa de despedida da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. E como é essa missa? A imagem sempre fica aqui no altar ou ela passeia pelos fiéis? Como funciona? Sempre ao lado do altar e ao final da missa a gente pega a imagem e dá a bênção sobre o povo. Logo depois dessa missa, a imagem vai embora? Sim. Durante o dia de hoje nós temos que levar a imagem para a Basílica de Aparecida. Quanto tempo essa imagem ficou aqui em Mogi das Cruzes? Tivemos a graça de ficar com a imagem durante 10 dias. Durante esses 10 dias, muitas missas foram realizadas? Tivemos 4 missas por dia, de manhã, tarde e à noite, confissões e as bênçãos dos objetos e principalmente das pessoas. Como era a participação dessas pessoas durante as missas? Graças a Deus, todas as missas, mesmo as de manhã, pelas 8 horas, a missa da tarde e da noite, sempre com centenas de pessoas de fiéis vindo aqui fazer a sua oração diante da imagem. Muito obrigada pela sua participação. Então, a missa de despedida é logo mais às 8 horas da manhã. É a última oportunidade. Outras informações pelo telefone 4799-3239, que é o telefone aqui da Catedral. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto